Ok, Paulo Sapé está perguntando se pode incluir os slides anteriores. Veja bem, Paulo Sapé, o que você vai fazer é vender a sua empresa. Então pense agora que você é um executivo, que você está com a sua empresa e que você vai levar essa sua empresa ao mercado. Se o trabalho que você fez anterior está vendável, coloque. Se não está, não procure aproveitar. Esse é o momento de você reconsiderar. Sua empresa já está implantada, sua empresa já está rodando. Se ela já está rodando, logicamente ela tem algo de novo. Então é importante que nesse momento você agora saia da posição inicial que tinha, que era de estudo, de implantação, para a próxima fase que é de apresentação da sua empresa ao mercado. Você vai estar apresentando a sua empresa ao mercado. Você vai estar vendendo-a. Se lá tiver tudo contemplado, sem problema. Então pense nisso e não pense em querer facilitar a sua nota. Pense em pesquisar, que é o mais importante, para que você adquira mais competências. Lembre-se, quanto mais competente você for, mais interesse o mercado terá em você. É nisso que nós também temos interesse. Que o mercado tenha mais interesse em você. Ok? Espero ter respondido. Volta o slide, Billy. Vamos ver se temos mais alguma pergunta. Para a Tati agora. Salta para a Tati. O Paulo Arco Verde pede para exemplificar o ciclo de vida. Como devemos dispor esse ciclo? Pergunta da aluna Jaqueline. Ciclo de vida. Jaqueline, ciclo de vida de um produto, se for isso que você estiver falando, você vai demonstrar até que momento o produto está ativo e que ele está tendo, lembrando até o gráfico que David demonstrou aqui nas aulas. Quando um produto é implantado, ele vem devagar, com uma força pequena, e ele vai obtendo maturidade e vai crescendo essa curva. À medida que essa curva cresce, ele vai chegando ao ciclo de maturidade. Quando ele chega a esse momento de maturidade, ele começa a decair. Aí é onde está o ciclo de vida do produto. E aí é onde você precisa verificar a renovação desse seu produto ou a reciclagem, não, a reorganização ou o lançamento de um novo produto. O ciclo da empresa, ela diz. Ah, o ciclo da empresa. Então, reformula essa pergunta, Jaqueline. Para que eu possa melhor te definir isso aí. Vamos aguardar um pouquinho, porque essa dúvida de Jaqueline pode ser a dúvida também de outras pessoas. Deixa ela reformular aí, para que a gente possa estar esclarecendo melhor. Alguma coisa, já? Pede para simplificar o ciclo de vida. Como devemos dispor esse ciclo da empresa? Ciclo da empresa. Vamos ver se eu consegui entender, Jaqueline. Ciclo da empresa. Eu acredito que você deve estar falando na questão da empresa caminhar dentro do mercado. A parte em que ela se expande mais dentro do mercado, que ela adquire novos clientes, tudo mais. Dessa forma, se for nesse entendimento que eu estou pensando, se não for, você pode postar isso no fórum, para que a gente abra melhor e mais detalhes, ou até diretamente para meu e-mail. Que aí a gente discute junto com o professor David e com o professor Sandro, tá? Mas da forma como eu estou entendendo. Sendo o ciclo de vida da empresa, você vai mostrar em que ponto inicial a tua empresa começou, a fase que ela está e para onde ela pode ir. Para onde ela pode ir vai depender do planejamento que você tenha feito para a sua empresa, em termos de conquista de novos mercados. Se você hoje, por exemplo, está atuando na região exclusivamente nordeste, vamos dizer, então sua expansão poderá ser conquistar exatamente agora a região sul. Depois conquistar centro-oeste. E é essa a expansão, e é essa a fase e o ciclo da empresa. Que eu não diria ciclo de vida, mas sim ciclo de progressão da empresa. Porque um ciclo de vida passa pelo momento em que se inicia e fim dá. E a empresa, se ela for bem planejada, ela nunca terá fim. Empresa, ela deve ser constituída para ser perene, para passar de, como diz a história, de pai para filho. Só que, de acordo com o tamanho da empresa, ela não passa mais de pai para filho. Ela passa já a ser um domínio público, no sentido em que a gestão passa a ser um conselho já diretor, que toma parte das decisões grandes da empresa e é comandada por uma pessoa de gestão maior a nível de presidência, e conhecido também como pessoas especializadas em gestão. Espero ter te respondido, já que ele disse não, faça isso, encaminhe para o meu e-mail, coloque no fórum, e a gente vai tentar tirar essa dúvida sua antes de você iniciar essas suas atividades. Mais alguma, Tatiane? Não, não temos mais nenhuma outra dúvida. Ok, gente, então como não temos dúvidas até o momento, gostaria de agradecer a todos pela participação, pelo envolvimento, a participação foi muito boa, ativa, e é isso que nós queremos manter, esse relacionamento constante e sempre com vocês. Uma boa noite a todos, bons estudos, boas pesquisas, pesquisem, porque isso é importante, tá? Adicionem, agreguem, além do conteúdo que nós já encaminhamos, que isso é bom para você. Então, bons estudos, um bom final de semana a todos vocês, a todos os instrutores, bom final de semana, Billy, eu dou dando bom final de semana, porque hoje já é terça, a gente só se vê na próxima semana, né? Aliás, só daqui a mais 15 ou 20 dias. Então, até o próximo módulo com todos vocês, e boa noite também, Tati. Boa noite, professor, boa noite a todos, espero que tenham aproveitado a aula, e até o próximo módulo. Você sonha em conquistar seu espaço profissional? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos, e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados, e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Etebrax, porque o mercado quer que 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 o mercado quer Obrigado.